O brasileiro adora uma farmácia. Diz a lenda na minha família, uma maldade comigo, que vou nesses reinos da droga e pergunto quais são as novidades. Confesso que sou obrigado a tomar meia dúzia de remédios de uso contínuo, mas sei que a falta de critério neste uso mata. Os goianos são tão adeptos da automedicação que uma empresa está com estudos avançados para implementar um drive-thru de farmácia. Olho no olho, é demais, né? Ao invés de convidar para um sanduba, por exemplo, ou um sorvete pelo drive-thru, daqui a alguns dias será assim. Querido, o que acha da gente curtir ali uns remedinhos e tomar no aconchego de nosso turbinado? Pois é, prevenir que é bom? Quase nada.